Água e linda flor dos meus sonhos És rainha do nosso sertão Os teus campos floridos risonhos Trago sempre em meu coração Água e linda flor dos meus sonhos Água e linda flor dos meus sonhos Água e linda flor dos meus sonhos Como tu não existe outro igual Pão formosa, passeio, airosa Que doce lembrança eu tenho de ti Água e linda flor dos meus sonhos Água e linda flor dos meus sonhos Junto a ti quero estar Por ar de velho, a linda morena Que um dia em teus braços Seus lábios beijei E a saudade ficou Água e linda flor dos meus sonhos Água e linda flor dos meus sonhos Água e linda flor dos meus sonhos E de novo me encontrar A saudade em meu peito matar Como tu não existe outro igual Tão formosa, passeio, airosa Que doce lembrança eu tenho de ti Água e linda flor dos meus sonhos 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 A saudade meu peito matar Aguai Aguai